É isso aí gente, boa tarde, boa tarde pra vocês, 14 horas 46 minutos, 33 graus, hoje quinta-feira né, beleza pessoal, estamos aqui na BR 153 Sul, KM 66, isso aí, KM 66, já estamos no estado de Goiás, beleza, parei pra trás ali em Talismã na divisa ali pra almoçar, e agora já estamos na próxima Porangatu, tá, estamos quase em Porangatu aqui, beleza pessoal, outro dia a gente mostra ali a divisa ali né, Talismã, como eu ia filmar né, Talismã e daí a passagem ali e tal, no posto fiscal tudo mais, mas como eu parei ali pra almoçar né, bem no posto fiscal, mas outro dia vai dar certo da gente filmar ali, beleza pessoal, ainda que é divisa seca né, não tem rio, não tem ponte, nada, tá certo? Nós vamos mostrar aí pra vocês aí, Porangatu, no Goiás. Essa aqui é a Polícia Rodoviária Federal de Porangatu. Transcall do 3.6 É gente, 33 graus aí, bastante calor né, vamos indo devagarinho pra não judiar do caminhão né. Porangatu a 500 metros. KM 68 da BR-153, então pessoal aqui é a saída direita pra Porangatu. Nós vamos em frente. Outro Tremeia aí ó, Tremeia. Tremeia lá de Santa Catarina também né, lá do sul, lá de Chaxim. Mas eles rodam bastante né, aqui sentido Belém né, sentido Manaus, acho que Macapá também vai bastante. É gente, tamo no Goiásão. Nona região né, nona região aí. Tocantins é a oitava região, aqui é a nona região. Goiás, Goiás é bom gente, de rodar. Goiás é bom pra, pra comer. Parei ali na, na divisa gente. Pensa num arroz. O arroz com feijão e, com frango, frango, frango com, açafrão. Pensa num cara que gosta de açafrão no frango. Muito boa comida ali, baratinha hein, à vontade, baratinha. Por essa vez que a gente passar aqui, vou mostrar pra vocês ali, onde é que é o restaurante. Comida caseira, caseira mesmo. A parte chata é que depois a gente fica assim né, meio tempo lento né. Mas ali eu dei uma descansadinha lá, antes de sair né. Fiz um intervalinho lá. Agora tamo indo aqui. Mais uma saída aqui né, pra Porangatu. Radarzinho de 50 por hora. Tá. KM 71. Posto carreteiro gente, aqui ó. Na esquerda ó. Posto carreteiro. Esse posto carreteiro eu já posei. Lá em Estreito, no Maranhão. Já posei em um lá, faz tempo já. Santa Tereza de Goiás 32, Uruaçu 129, Goiânia 408. Uma balinha aqui. Uma balinhazinha pra distrair né. É isso aí, a próxima parada vai sendo Uruaçu gente. Pra quem não sabe né, talvez seja novo no canal. Pra quem não sabe. Deixa eu segurar aqui pro cara de trás ali. Eu, a minha viagem gente é. Eu paro uma vez de manhã. E paro meio dia. Né, faço uma parada de uma hora. Geralmente eu paro no meio da tarde. Antigamente eu não tinha esse costume. Hoje em dia eu paro. Do uma paradinha, faço um intervalinho. Né, vou no banheiro. Se tem um cafezinho no posto eu tomo. Aí depois. Paro geralmente só no lugar do pernoite. Beleza? Aí a gente não cansa muito né. Trabalha ali, anda uma quilometragem boa durante o dia. Às vezes tem que andar um pouquinho mais. Às vezes a gente anda um pouquinho menos né. Mas, nesse jeito aí né. Sem muita correria. Tá certo pessoal. Nada de andar sem parar né. Já fiz isso já, mas não vale a pena. Bom a gente fazer os intervalos, descansar, trabalhar tranquilo. Sem correria. Simbolo aqui, quase em cima da pista. Simbolo aqui, quase em cima da pista. Mas, em cima da pista de bicicleta ali é perigoso né gente. KM 74 da BR-153. É, Goiás. Estamos no Goiás gente. Agora vamos aqui em sentido Santa Tereza do Goiás né. Urlaçu. Vamos indo aí. A ideia é ir até Jaraguá né. Mas aí dá mais de 200 quilômetros. Vamos tentar ir até lá. Deixar pra passar amanhã né. Em Goiânia né. Se amanhã a gente passa Goiânia. Passa ali Morrinhos. Esqueci o nome da outra cidade lá. E daí passar lá em Tumbiara né. Tumbiara faz divisa com Minas. Se a gente passa lá amanhã em Tumbiara. Beleza. Mostrar um pouco do Goiás hoje. Um pouco amanhã né. Mais uma obra aqui. Aqui gente. Mais uma saída então pra Porangatu. Na direita. Mais um acesso. Nós vamos em frente. Vamos em frente. Pessoal aí trabalhando na pista. É não é fácil aí com esse calor hein. 34 graus. Pessoal na beira da pista trabalhando. Não é fácil. A gente tem que valorizar esse pessoal aí né. Só que cuida das rodovias aí. KM 76 da BR-153. É Goiaizão. É Goiaizão. É 153. Monzile. Transile. Parecida de Goiânia. Santa Tereza de Goiás 38. Uruaçu 131. Goiânia 410. É Goiânia só amanhã pra gente passar. Goiânia só amanhã. Não aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mandar um salve aí pro pessoal de Curitiba. Pessoal que tá sempre acompanhando nós aí, né? São José dos Pinhais, Curitiba. Pessoal do Chile também, nosso amigo chileno. Beleza? Um abraço pra todos vocês aí. Mandar um abraço também pra Cacoal, né? Cacoal, lá tem inscrito no canal, né? Cacoal, estado de Rondônia. Uma hora aí tem que dar certo a gente carregar de novo pra ir, né? Faz tempo, faz tempo que eu não vou pro Rondônia. Inclusive, passei a última vez em Cacoal à noite, né? Esses dias eu tava lembrando aí. Duas horas da manhã eu tava passando em Cacoal. O cliente lá de Pimenta Bueno precisava que eu chegasse. Saí de 6 horas da tarde em Porto Velho pra estar no início da madrugada lá em Pimenta Bueno pra fazer o carregamento, né? Aí tive que passar ali a região de Cacoal na madrugada. Se Deus quiser, uma hora vai dar certo da gente ir pra lá, né? Beleza? Um abraço aí pro pessoal de Cacoal. Pessoal do Nordeste também. Sudeste, Centro-Oeste. Beleza? É isso então. Passamos o... Cidade de Porangatu, né? Porangatu agora... Cayma 81 aqui. Vamos que vamos no sentido sul, hein? Tá bom? Aqui é direita, posto Corujão. E vamos que vamos. Tá bom, meus amigos? Porangatu... Ficando pra trás aí. E nós aqui... Vamos em frente. Certo? 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 É isso aí então. A gente volta no próximo vídeo, né? Vamos se despedindo de vocês. A gente volta no próximo vídeo. Com esta linda paisagem aí, vamos se despedindo. Mais pra frente a gente volta. Vamos gravando aí de pouquinho em pouquinho. Beleza? Caiu meu 82 da BR-153. Obrigado, meus amigos. Vamos ficando por aqui então. A gente volta no próximo vídeo. Mostrando mais e mais aí pra vocês do Goiás. Beleza? Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.